O tema 942, que foi um tema de repercussão geral julgado, ele garantiu a conversão de tempo especial para servidor. Então, o servidor que está exposto a gente nocivo à saúde ou à integridade física poderia converter o tempo especial para comum para se aposentar numa aposentadoria mais vantajosa. Esses direcionamentos de conversão ou de aposentadoria especial são relacionados aos agentes nocivos e não à atividade de risco enquadrada do policial. Então, Gisele, o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que se eu entrar pela discussão de que é policial, tem direito, eu não vou conseguir enquadrar. Se eu entrar pela discussão da arma de fogo, de algum agente nocivo que a pessoa estivesse exposta, eu posso enquadrar. Mas para eu discutir agente nocivo, qual é o documento essencial que eu tenho que ter? PPP. Eu tenho que ter o perfil profissiográfico previdenciário, eu tenho que ter a comprovação e enquadramento do agente nocivo e não da atividade. PPP. Eu tenho que ter o perfil profissiográfico previdenciário.